Hum, chegamos a mais um vídeo da série Quem Nunca? Quem nunca bebeu um golinho a mais? Quem nunca foi convidado para experimentar algum tipo de droga? Pois é, esses famosos desse vídeo, do Brasil e do mundo, já experimentaram e alguns até quase perderam suas carreiras. Pois é, mas antes de começar o vídeo, curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, aperta no sininho, blog social, famosos que sofreram com drogas começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo pela linda Angelina Jolie, uma das maiores e mais belas atrizes do mundo. Aos 20 anos de idade, ela aprovou diversos tipos de drogas, cocaína, heroína, ISD, êxtase, entre outras coisas. Foi muita coisa super jovem. Graças ao seu primeiro marido, que ficou do lado dela, torceu, acreditou, ela conseguiu abandonar as drogas e hoje está aí colhendo os frutos de sua carreira. Charlie Sheen, um ator super famoso pela série Dois Homens e Meio, Bom, já teve diversos problemas associados ao vício em drogas e bebidas. Desde os anos 90, que ele tenta se livrar das drogas, mas não tem conseguido. Isso fez com que ele perdesse diversos papéis no cinema, na televisão, e até fosse mandado embora da série Dois Homens e Meio, que foi seu grande sucesso. Que pena, excelente ator. Tem mais, tem um dado do Alabela, ator brasileiro. Muita gente sabe, um tanto quanto esquentadinho, apesar de ter seu certo talento. Ele foi preso fumando maconha e já disse em entrevista que já foi usuário constante da droga. Hoje, ele tenta se livrar do vício, tem levado uma vida um tanto quanto mais quietinha. No passado, ele já chegou a ser preso, já chegou a frequentar as cadeias, mas a gente fica torcendo para que ele caminhe por bons caminhos. Jim Ouro Preto, cantor, famoso roqueiro, bom, disse em várias entrevistas que já usou drogas sim. Ele não tenta desmentir, não tenta enganar as pessoas. O cantor, que é super admirado, revelou que até 2014, ele usou sim drogas, mas que hoje tem tentado levar a vida da melhor forma. E a gente fica aqui torcendo pelo Jim Ouro Preto, que parece ser um cara super, super legal, super bacana. Elton John, cantor britânico, super famoso no mundo inteiro, nos anos 1970 e 80, não é segredo para ninguém que ele enfrentou problemas com drogas, cocaína, álcool, sofreu uma overdose em 1975. Nos anos 1990, 2000, principalmente após seu casamento, ele resolveu mudar a história, resolveu reescrever somente com boas músicas e boas histórias. A atriz americana Drew Burmore ficou famosa super jovem pelo filme Hetty. Pois é, mas aos 9 anos de idade, ela já bebia, aos 10 já fumava maconha, aos 12 já usou cocaína. Pois é, aos 15 anos, ela se emancipou, achou que a própria família levava ela para esse caminho e aí mudou sua história completamente. Hoje continua brilhando no cinema, mas ela sabe que aprendeu no passado. O ator brasileiro Fábio Assunção, não é segredo para ninguém, enfrentou um grande problema com o álcool. De norte a sul do Brasil, ele visitou cadeias e aí foi preso algumas vezes. Mas no ano de 2020, ele resolveu mudar essa história, abandonou o álcool, passou a malhar, passou a cuidar da vida, casou novamente e se tornou exemplo para muita gente. Tomara que isso aconteça com muitas pessoas quando elas querem. Felipe Camargo, ator global, na década de 1980 conheceu Vera Fischer na novela Mandala. Pois é, foi muito amor, eles acabaram se casando. Mas nesse relacionamento, Felipe revela que já bebia muito e passou a abusar do álcool. Hoje, ele fala abertamente sobre o assunto, diz que perdeu vários papéis na TV, no cinema e que hoje está limpo, não quer mais nenhum envolvimento com o álcool depois do AA. Halen Joel Osment, ator, ele ficou conhecido não com esse rosto, mas com aquele rosto do menino que via gente morta no filme Sexto Sentido. Assim está mais fácil para você. Pois é, aos 11 anos, isso mesmo, 11 anos em 2006, foi indiciado por dirigir alcoolizado e por porte de maconha. Ele praticamente encerrou sua carreira no cinema, já que era considerado um jovem um tanto quanto rebelde. Aqui no Brasil, Léo Dias foi e é sinônimo de fofoca, considerado um dos melhores jornalistas de entretenimento no Brasil. Mas por diversas vezes, os seus próprios seguidores percebiam quando ele, possivelmente, tinha ingerido drogas e aí ficava alterado em suas redes sociais. No ano 2020, ele percebeu que era hora de mudar a trajetória e tem se confinado mais, tem ficado longe de amigos que o levavam às drogas. Se Léo Dias fosse americano, ele teria muito trabalho para falar sobre Litsyn Lohan. A atriz hollywoodiana super famosa começou a beber ainda jovem. Pois é, sucesso no cinema e sucesso nas páginas policiais. Ela foi presa por abusar de álcool, cocaína e até por roubar uma joalheria, mesmo sendo rica, somente para consumir drogas. Pode ou não pode? Parece que hoje ela leva uma vida um tanto quanto mais calma. Quem também parece que mudou de vez de vida foi Marcelo Mantoni. Há 17 anos atrás, ele foi detido pela polícia gaúcha tentando comprar drogas, tentando comprar maconha. Como assim? É que a polícia gaúcha investigava uma quadrilha por tráfico de drogas e o ator global foi pego tentando comprar maconha e foi detido, levado a uma delegacia em Porto Alegre. O tempo passou e Marcelo Antônio não se envolveu mais nessas histórias. Aliás, o tempo sempre passa. Marilyn Monroe, atriz, na década de 1950, foi considerada o maior símbolo sexual do cinema e até hoje é considerada uma das mulheres mais lindas da história. Pois é, mas naquela época e até hoje ela chocou o mundo. A atriz faleceu vítima de overdose. Pois é, abusava de drogas e também de álcool. Muito triste alguém tão linda terminar a vida assim. Já o cantor e ator brasileiro Maurício Matar já namorou Angélica, mas na década de 1990 a família da apresentadora não queria que ele namorasse a Loura, já que ele era um tanto quanto viciado em drogas. Ele diz em sua biografia que nunca foi viciado, mas que era um turista da droga, como alguém que vai a Paris, vai a Nova York, passa às vezes um fim de semana, um mês, três meses e aí volta pra casa. Pois é, hoje ele abandonou de vez. Rafael Ilha, ex-polegar, bom, esse aí foi até o fundo do poço. chegou a consumir 70 pedras de craque por dia, fez assaltos, morou na rua, embaixo da ponte e até integrou uma facção criminosa em São Paulo. Pois é, muita coisa mudou na vida dele. Ele diz que hoje está completamente fora das drogas e, como todo mundo sabe, ganhou um milhão e meio de reais na fazenda da Record. Quem também já infelizmente sofreu com o uso de drogas foi a cantora Rita Lee, que na década de 1970 sofreu uma overdose. Já foi até presa e internada numa clínica para se reabilitar do uso de álcool e drogas. Durante a ditadura militar, ela foi presa por fumar maconha. A gente até já contou aqui no bloco social que graças à cantora Elisa Regina, ela foi solta durante a gravidez do seu primeiro filho. Muito talento. Quem também tem muito talento é o homem de ferro. Digo, o Robert Downey Jr. Bom, mas nos anos 90 ele deu muita dor de cabeça. Foi preso e internado diversas vezes em clínicas de reabilitação. Quase acabou com sua carreira. Isso foi nos anos 90. Muita coisa mudou. ele se tornou esse cara fantástico, admirado, mas hoje ele enfrenta problemas com o filho. Tem por volta de 20 e poucos anos e gosta de drogas. Vera Fischer abusou de drogas e álcool durante boa parte da vida e apareceu em público visivelmente alterada diversas vezes. Em 1995 ela estava tão transformada que atacou a babá do seu filho com golpes de tesoura. Vera diz que após ter se internado por quatro vezes por própria vontade ela se considera uma pessoa limpa. Não quer mais nada com drogas a não ser com a TV brasileira e a gente fica muito mas muito feliz. Walter Casagrande um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro e também do Corinthians teve diversos problemas com álcool e com drogas. Tive uma overdose de drogas injetáveis na frente do meu filho Furúnculos eu via até o diabo em casa revelou o grande astro do futebol brasileiro. Hoje casa também é sinônimo de um cara que conseguiu vencer a batalha contra as drogas e contra o álcool. Para encerrar uma história que mostra para muita gente o que as drogas e o álcool podem fazer com uma história. Whitney Houston foi considerada e é uma das maiores cantoras de todos os tempos mas faleceu em 2012 vítima de overdose de cocaína. Nos últimos anos de vida a cantora abusava das drogas e abusava do álcool já até nem tinha mais aquela voz que encantou o mundo. Vou deixar uma dica bom nada melhor de aceitar a vida como ela é. Problemas todo mundo tem e a gente tem que sempre dar a volta por cima limpo. Limpo mesmo de verdade. Tá certo? Então curte comenta compartilha se inscreve no canal deixa seu recado aperta no sininho viu? Bloco social tchau tchau tchau.